Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Secretaria de Educação discute currículo comum. O Brasil gastou cerca de 16 bilhões com a reprovação de mais de 3 milhões de alunos. A educação em tempo integral. O período de chuvas é propício para o aumento de casos da doença como dengue, zika e chikungunya. A procura por pescados em feiras ainda é fraca. E no Teatro da Paz, concerto especial em homenagem ao público feminino. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre queda de árvores. Hoje é quarta-feira, 7 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de educação. Discutir os caminhos para a educação, procurar métodos que possibilitem um aprendizado que dê conta do currículo. Neste sentido, a Secretaria de Estado de Educação e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação realizaram o dia D da Nacional Comum Curricular, aqui em Belém. O evento iniciou a discussão sobre essa nova estrutura e suas competências de ensino aqui no Estado do Pará. O auditório da Escola Técnica Anísio Teixeira, localizada no bairro do Marizal, em Belém, foi onde aconteceu a discussão estadual geral da Base Nacional Curricular Comum. A Base Comum Curricular é um instrumento homologado pelo Ministério da Educação que norteia todos os conteúdos, todas as necessidades de readequação para o currículo das nossas unidades de ensino. Das redes estaduais, municipais, escolas privadas. Então, nacionalmente, é um documento norteador, ele é um referencial para tudo o que deve conter a respeito das aprendizagens nas nossas escolas. O dia D de discussão da BNCC é um momento para os profissionais da educação debaterem sobre o novo plano de ensino. A base já vem sendo discutida no âmbito da sociedade e nas redes de ensino há algum tempo. Então, em dezembro, ela foi homologada. Hoje, constitui-se o dia D de mobilização, de estudo, de divulgação, de fomento a tudo o que nela consta. Para que as redes de ensino e que toda a comunidade escolar possa entender, de fato, qual a sua importância e como ela deve direcionar o currículo escolar. A BNCC é uma referência para a construção e adaptação dos currículos de todas as redes de ensino do país, que terão autonomia para elaborar metodologias de ensino. A base vem trazendo as dez competências que norteiam todo esse currículo, onde você observa que tem os aspectos sociais, cognitivos. Os nossos alunos devem estar desenvolvendo. Então, ela vem com base no desenvolvimento integral do aluno, do jovem, da criança, do adolescente. No Pará, uma equipe com 22 pessoas que abrange professores e técnicos fazem parte da coordenação estadual de implementação da Base Nacional Curricular Comum no Estado. A base, ela traz uma organização pautada em dez competências, que buscam tanto trabalhar as questões cognitivas, como as questões ligadas a atitudes éticas em relação ao meio ambiente, em relação à organização da sociedade e em relação aos direitos humanos. Então, ela busca contemplar uma formação global deste aluno, no sentido de que ele possa, além de conhecer conteúdos básicos, conhecimentos básicos para a sua formação escolar, ele também ter atitudes voltadas a partir de valores e princípios, no processo de organização e de melhora dessa sociedade, a formação para a cidadania. O engajamento dos professores de educação e diversos eventos com a temática os preparam para a nova estrutura de ensino. A implementação, ela é uma parceria com o Concedia, o Undime e o MEC. Então, os municípios estão sendo atendidos e mobilizados via a Undime, que é justamente a instituição de secretários municipais de educação e que ela está também nessa, empreitada conosco no processo de mobilização das escolas, para que eles possam ter conhecimento do documento da base e comece, então, a trabalhar os seus currículos específicos. Então, a ação da Seduc é conjunta com a Undime e aí temos que atender o Estado inteiro. A previsão é que a Base Nacional Curricular Comum comece a ser aplicada a partir do ano leitivo de 2019. Ao longo de 2018, deverá ser feito vários encontros e vários debates. A Secretaria de Educação do Pará, juntamente com a Undime, estará indo para os municípios do Pará, fazendo a discussão, trazendo esclarecimento nas redes de ensino também, com a intenção de a gente ter um currículo único, unificado, respeitando a autonomia de cada rede para as especificidades constantes de cada município. A Polícia Civil divulgou a investigação contra uma empresa que envasa água adicionada de sais e minerais no município de Marabá, no sudeste do Pará. De acordo com a diretora da Delegacia do Consumidor, a empresa Água da Fonte é investigada por irregularidades na produção e envasamento de água. Segundo a Delegacia, após vistorias realizadas nos dias 26 e 27 de fevereiro, junto com a Vigilância Sanitária e o PROCON, foi constatado que a empresa estaria utilizando garrafões de coloração errada para o envasamento de águas adicionadas de sais. Segundo a lei que regulamenta esse comércio, há padrões mínimos para a correta identificação e diferenciação das embalagens retornáveis de água adicionadas de sais, para diferenciá-las da água mineral, natural e da água natural. Neste caso, os garrafões da coloração azul são utilizados somente para o armazenamento de água mineral e os de coloração vermelha para água adicionada de sais. O que a polícia constatou na vistoria realizada na empresa Água da Fonte foi que a água adicionada de sais estava sendo envasada em garrafões para água mineral. E vamos voltar a falar sobre educação. Um levantamento baseado em dados do Censo Escolar mostrou que o Brasil gastou cerca de 16 bilhões com a reprovação de mais de 3 milhões de alunos no ano de 2016. No ano de 2016, o Brasil gastou quase 16 bilhões de reais ao reprovar cerca de 3 milhões de alunos da educação básica, o equivalente a mais de 10% dos estudantes da rede pública nacional. Dos 16 bilhões, aproximadamente 12 bilhões de reais foram usados pelos municípios, responsáveis pelo ensino fundamental, que corresponde do primeiro ao nono ano. E o restante, os 4 bilhões, foram utilizados pelos estados, que são provedores do ensino médio. O gasto brasileiro equivale até 3 vezes a mais que em países desenvolvidos. Este gasto total da reprovação representa 8% do que foi investido pelo governo federal em educação no ano de 2016. Os 16 bilhões são referentes ao custo total dos alunos que precisaram refazer uma série e inclui despesas que vão desde o material escolar até salário dos professores. O principal efeito da repetência é a evasão escolar. 15% dos jovens brasileiros com idades entre 15 e 17 anos, que deveriam estar cursando o ensino médio, não estão na escola. Em 2016, mais de 7% dos estudantes da rede pública abandonaram a escola no ensino médio e mais de 3% nos anos finais do ensino fundamental. De acordo com o censo, cerca de 80% dos alunos que abandonaram a escola repetiram de ano pelo menos uma vez. E ainda sobre educação, a educação em tempo integral tem como objetivo estender a permanência dos alunos dentro da comunidade escolar. Além de disciplinas do currículo básico, existem outras atividades ligadas às artes ou ao esporte. Jaeline é aluna do segundo ano do ensino médio e fica na escola em tempo integral. O ensino integral é uma coisa nova que está sendo tratada aqui no colégio. Então, ano passado, quando foi dito, todo mundo ficou meio na dúvida, meio inseguro. Mas a gente está vendo que está tendo resultado. A gente está vendo que é mais oportunidade de estudo, são mais horas de estudo. É uma coisa que a gente espera que tenha consequência de passar uma faculdade de medicina em uma universidade pública, independente de ser escola pública do governo, onde a gente sabe que no país em que vivemos existem todos os problemas. Algumas escolas já contam com o novo método de ensino. A escola funciona em tempo integral desde o ano de 2017. A comunidade aceitou os professores, os pais e com toda essa infraestrutura necessária, principalmente dos recursos humanos, é que a gente precisa fazer com que a escola realmente funcione devida. Os estudantes estranham inicialmente o longo período dentro do colégio. Uma coisa nova aparece na vida das pessoas, assim, de repente, mas eu fiquei assim, vou estudar porque realmente aqui é uma boa escola. Não sabia de nada, fiquei um pouco insegura, mas a partir do momento que eu comecei a estudar, ver que poderia ser uma oportunidade melhor para a minha vida, ter mais tempo sem precisar fazer cursinho, ter o ensino de graça aqui no colégio. É uma adaptação que requer grandes desafios, porque eles não têm esse costume da carga horária estendida. Então, eles entram às 7h30 na escola, saem às 17h, tem dois intervalos e um horário de almoço. Então, tudo isso faz com que ele realmente tenha que fazer uma readaptação do seu horário. Cerca de 21 escolas na capital parense passaram a oferecer o ensino em tempo integral. A proposta de os alunos passarem mais tempo dentro das salas de aula faz parte dos programas do Ministério da Educação para melhorar o ensino público no país. A procura por uma vaga em turmas de tempo integral são grandes. Ano de 2017, nós tivemos 7 turmas de primeiro ano, em torno de 280 alunos. Em 2018, o tempo integral avançou, são 12 turmas, 6 de primeiro e 6 de segundo, com o número duplicado, no caso, 480 alunos. A evasão escolar é um dos pontos trabalhados pela escola. O desafio é tornar a escola realmente uma escola de conhecimento significativo. E para isso, precisa ter diversidade da forma da ação pedagógica do professor. Então, eles têm a aula de educação física, as oficinas complementares, as aulas de arte, enfim, oficinas nos laboratórios, parcerias com as universidades, a universidade com o projeto, tanto as universidades públicas quanto as privadas, com projetos dentro da escola, o aluno indo até a universidade e a universidade vindo até a escola. Então, não sentem passar. O tempo passa rápido mesmo, porque é muito dinâmico, o processo é dinâmico. O método de ensino é absorvido de forma positiva pelos alunos. Para mim, particularmente, é uma ideia nova. É difícil a gente, no começo, para a gente se adaptar. Porém, com o tempo, a gente vai aprendendo e, consequentemente, nos torna, traz mais benefício para a gente estar aqui mais tempo na escola. Questão de aprendizagem, de comunicação com as outras pessoas, em relação ao nosso desenvolvimento social com as outras pessoas. É essencial na medida em que ele promove a vida cidadã, essa vida que eles vão precisar ter um projeto e que eles poderão resolver as suas vidas, de acordo com os ensinamentos que eles estão aqui promovendo. Eles constroem conhecimentos a partir das suas realidades e isso ajuda realmente para que eles tenham uma formação de qualidade, um ensino mais eficaz e eficiente para a vida deles. Os ambulantes que atuavam irregularmente ao longo das calçadas da Avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, aqui em Belém, começaram a ser retirados pela Prefeitura. Os trabalhadores já haviam sido notificados 30 dias antes para se regularizarem ou deixarem o local. Informou foi a titular da coordenação da Ordem Pública do Município. No dia 6 de fevereiro, os ambulantes irregulares foram notificados e orientados sobre os procedimentos necessários para conseguirem a autorização para o trabalho em vias públicas. E, de acordo com o órgão, os fiscais da Prefeitura fizeram um trabalho educativo para ordenar o espaço público e garantir mais segurança aos trabalhadores e também para a população que frequenta o local e consomem produtos de lá. O trabalho de ordenamento que continuará durante toda essa semana. Temos noticiado frequentemente quedas de árvores aqui em Belém devido às fortes chuvas. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas vai falar sobre os direitos que temos diante dos prejuízos causados pelas quedas desses vegetais. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Recentemente, a gente tem visto muitos casos de quedas de árvores, principalmente no centro de Belém, que é onde estão concentradas grande parte das mangueiras centenárias da nossa cidade. E esse é o tema da nossa entrevista em estúdio de hoje, aqui com o advogado Paulo Barradas. Se você quiser enviar perguntas, basta mandar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Dr. Paulo, primeiro, obrigada pela sua entrevista e vamos entender. A gente sabe que no período de chuvas é comum queda de árvores e elas causam vários transtornos, principalmente quando elas atingem ou pessoas que estão na via pública, ou veículos, até mesmo comércios. Existe alguma legislação a respeito? Existe sim. Não é lícito a ninguém produzir prejuízos a terceiros. Belém tem o privilégio de ter as suas ruas adornadas por belas árvores, só que há que se tratar dessas árvores para evitar os prejuízos dos quais me referi agora há pouco. Evidentemente que quando cai uma árvore e quebra a casa, quebra o carro, ameaça a vida, pode matar pessoas embaixo, nós temos que buscar a causa da queda da árvore, porque tudo tem uma causa, que pode ser por ação ou por omissão. A árvore pode cair porque ela já está muito velhinha, ou ela pode cair porque ela está doente. A árvore quando já está muito velhinha, ou quando ela está doente, quando ela tem doenças como broca, quando tem ervas daninhas, agora no período de chuvas, este perigo se agrava por conta das chuvas, porque a árvore molhada fica mais pesada, então a sustentação fica mais exigida. E aí, se ela vier a cair por conta disso aí, foi falta de cuidado, porque é previsível. A prefeitura dispõe de um órgão, uma fundação exclusiva para tomar conta desse tipo de patrimônio, que é o patrimônio da flora local, da cidade, do patrimônio vegetal. E há que se prever a queda da árvore, porque não vai mais ter resistência de suportar o próximo inverno. Então, a prefeitura, a prefeitura não, a fundação, deve sacrificar a árvore e replantar outra no lugar. Mas pode ter um outro motivo a queda da árvore. A árvore pode ter caído porque, ao fazer os serviços de manutenção de telefones ou da rede de esgotos, alguma outra empresa que não é mais de responsabilidade da prefeitura, pode ter cortado as raízes da árvore lá na calçada e aí comprometeu a sua sustentação. Às vezes, até construção de imóveis, construção irregulares, aquelas que vão na calçada, para fazer as suas fundações, certamente tem que romper as raízes das árvores e isso compromete a sua sustentação e o seu equilíbrio. Às vezes, a poda feita de forma errada, a poda que retira mais um lado da copa do que o outro, desequilibra este vegetal e pode vir a propiciar, dependendo das condições, a sua queda. Então, a gente tem que buscar um motivo. Quem foi que deu esse motivo por ação ou por omissão? Foi a empresa X? Foi a fundação Y? Foi a pessoa jurídica Z? Então, esta pessoa que criou a situação, que gerou a queda por ação ou por omissão, vai ser o responsável por todos os prejuízos que dela advirem, porque não é lícito a ninguém, nem por ação, nem por omissão, gerar qualquer tipo de prejuízo, essa garantia é constitucional. Mas, nesse caso, a pessoa que foi prejudicada, seja pela queda da árvore em cima do carro ou derrubou algum muro do seu comércio, ela vai recorrer a quem? Porque ela não sabe de quem é a razão disso. Ela recorre inicialmente à prefeitura? Sempre que há uma queda, é feita uma perícia por parte da defesa civil. Quando há a queda de uma árvore, quando há o desmoronamento de um imóvel, a defesa civil vem, normaliza a situação e a defesa civil é extremamente eficiente nesse particular e produz um laudo. Às vezes, ela mesmo produz, dependendo da necessidade, é acionado o corpo de bombeiros, pode ser acionado o Instituto de Perícia Científica. Enfim, um órgão público vai fazer uma perícia indicando as causas daquele evento. É esta perícia que vai me indicar quem é o responsável e quem vai indenizar os prejuízos e recompor as situações que acabaram advindos pela queda desse vegetal. Então, o exemplo, nesse caso, uma pessoa tem um comércio, a árvore caiu, não chegou a machucar ninguém ou derrubar nada desse comércio, mas caiu a fiação elétrica e acabou faltando luz no comércio e ela deixou de vender naquele dia. Nesse caso, como é que fica? Pois é, ela tem que juntar todo o prejuízo que ela teve com o equipamento que se estragou, os motores que queimaram e o lucro que ela deixou de ter e pedir desse órgão responsável o pagamento dessa importância aí, para que ela não tenha que suportar do seu próprio patrimônio o prejuízo advindo da queda desta árvore, que não é responsabilidade do dono do comércio, no exemplo que você deu. Nesse caso também, uma pessoa que está passando pela rua, aquela árvore caiu, acabou atingindo. Quando é relacionado à saúde, o procedimento é diferente? Não, é exatamente o mesmo procedimento, deve ser buscado primeiramente o órgão ou a empresa. Na sua recusa ou na demora de atender prontamente aos prejuízos, deve ser buscado o juízo através de advogado, público ou privado, os amigos advogados e os amigos defensores públicos, todos extremamente competentes. Nesse particular, o Pará é muito bem servido de profissionais, graças a Deus, os outros campos também, mas em particular o direito. E aí buscar em juízo a garantia dos direitos, porque nós não devemos amargar prejuízos por conta da inoperância ou por conta da ineficiência de alguém. Doutor Paulo, semana passada a gente conversou aqui sobre os direitos relacionados a pessoas que fazem eventos, que contratam empresas que realizam esses eventos. E ficaram muitas dúvidas ainda por responder. E uma dessas dúvidas, a gente vai aproveitar esse espaço agora para responder, é para a gente falar o que deve conter num contrato com essa empresa de eventos. O que é obrigatório? Pois é, os eventos e particularmente as festas de formatura, elas podem gerar alguns traumas e alguns desacertos contratuais, porque é algo que eu pago hoje para receber num futuro, às vezes um futuro relativamente distante. Então, é muito importante que o contrato resguarde o interesse de ambas as contratantes, porque o negócio só é bom quando é bom para os dois lados. Quando é bom para um lado só, esse negócio não é bom. Então, o contrato deve trazer segurança, deve trazer instrumentos que previnam as partes pela falta da outra. Então, quando o contratante deixa de pagar, o que é que o contratado pode fazer para receber seu dinheiro? Isso tem que constar no contrato. Se o contratado deixar de existir, se ele falir, se ele quebrar, se ele fechar suas portas e parar o seu funcionamento, o que é que o contratante, antes do evento, naturalmente, o que é que o contratante pode fazer? Isso deve constar do contrato. Quais as garantias de parte a parte? Essas garantias são muito importantes. É importante também que constem detalhadamente todas as ocorrências que vão ser verificadas no evento, todas as partes, as promoções que vão compor este evento, o tipo de música, o tipo de comida, o padrão do salão, de preferência nominando já o salão quando possível. Para quê? Para evitar desacerto, para evitar que quem está comprando pense, tenha uma ideia e quem está vendendo tenha outra. Então, quanto mais rico de detalhes for o contrato, menor a possibilidade de desacerto, de conflitos oriundos desse negócio. Outra dúvida é caso a empresa não cumpra algum item descrito nesse contrato, se ela pode receber alguma punição diante disso. De que forma essas pessoas que contrataram essa empresa podem recorrer? A empresa deve receber punição, sim. Se de um lado a empresa pode deixar de cumprir uma coisa pequena, vamos supor um show, que a empresa tenha se comprometido no contrato a oferecer um show musical e não ofereceu. A empresa tem que pagar multa e essa multa tem que estar estabelecida no contrato. Agora, pode ser coisa grande, a empresa simplesmente pode ter encerrado as suas atividades antes do evento. E aí, como é que fica? Então, no contrato tem que ter garantias de que ninguém vai sair no prejuízo. Se a empresa resolver fechar ou falir ou de alguma forma tiver algum problema antes do evento que a impeça de me oferecer o serviço contratado, o contratante, eu tenho que ter alguma garantia. Então, tem que ter um fiador, um avalhista, alguém que tenha patrimônio suficiente para que se a empresa não ofereceu a festa, alguém vai me repor o dinheiro que eu paguei e eu vou contratar a festa de outro fornecedor para que não haja nenhuma solução de continuidade, nenhum trauma, nenhum problema oriundo do negócio. Tá certo, doutor Paulo. É importante que as pessoas fiquem bem atentas a esse contrato para que realmente fique escrito todos os serviços que serão oferecidos. A gente agradece a sua presença aqui. Eu aproveito para deixar o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Você pode enviar perguntas, também sugestões de temas para as nossas entrevistas. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias, todas as quartas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. O estado do Pará registrou crescimento de mais de 25% na venda de carros novos. A alta foi alcançada em todo o país e os números foram comparados com os dados do ano passado. Os dados foram divulgados nesta semana pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Os números mostram que as vendas totais no mês de fevereiro passaram de 2.271 unidades para 2.785. Entre os veículos estão automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Em dados nacionais, a venda de veículos novos teve aumento de mais de 15% em fevereiro deste ano, se comparado ao mesmo mês do ano passado. Somando automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões, foram vendidos no mês o total de 156.906 veículos, enquanto o setor havia chegado a 135.649 em fevereiro do ano passado. E agora você vai acompanhar a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Barra do Corda, no Aranhão, o dia terá muitas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura mínima será de 25 graus com máxima 29 graus. No município paraense de Santa Maria do Pará, o tempo ficará parcialmente nublado com possibilidade de chuva passageira. A temperatura varia entre 24 e 28 graus. Já na cidade de Sinop, no estado do Mato Grosso, a quinta-feira terá muitas nuvens. Há previsões de chuva com trovoadas em áreas isoladas. Mínima será de 25, com máxima podendo chegar a 30 graus. O número de linhas telefônicas no estado do Acre teve redução de 2,69% em período de um ano. Os dados da Anatel foram divulgados agora em fevereiro. Em números reais, isto representa uma queda de 21 mil linhas telefônicas canceladas no estado. Em 12 meses, em todo o Brasil, a redução de linhas móveis no mesmo período foi de 7,6 milhões. No Acre, o número de linhas móveis caiu de 791.124 em janeiro de 2017 para 796.816 em janeiro deste ano. Segundo a agência, somente nos estados de Roraima e São Paulo não apresentaram queda no número de linhas telefônicas. No período de 12 meses em todo o Brasil, os telefones que usavam serviço pré-pago tiveram uma redução de mais de 16 milhões de linhas, queda de 9,83%. Já a contratação de planos pós-pagos apresentou aumento de 10,85%, com 8 milhões de novas linhas. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é o 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição a procura por pescados em feiras ainda é fraca. No Triato da Paz, concerto especial em homenagem ao público feminino. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre economia. A procura por pescados em feiras ainda é fraca aqui na capital paraense no início do período da quaresma. Um dos motivos é o preço elevado do produto. O preço do pescado vendido na capital paraense apresentou alta nesse período da quaresma. Um dos motivos da elevação, segundo os vendedores, é a maré. Na verdade é um pequeno aumento, né? Devido às águas grandes, mas nada que possa interferir na qualidade do produto. Ou para o cliente levar. O preço do peixe está muito alto agora, por causa do ente safra, né? Porque devido ao inverno, águas grandes, então o peixe fica menos para pegar peixe, então é mais difícil. No tempo, o peixe mesmo, o melhor do que para mim é no verão. No verão. Agora no inverno, a demanda aqui é muito pouca demanda de peixe. Embora diversas espécies de pescados sejam comuns no Pará, o preço dos peixes está apresentando alta desde o ano passado. Segundo o Diese, alguns peixes que sofreram alta no acumulado de 2017 foram a Arraia, que apresentou alta de 34,43%, seguida da Sarda, com alta de 33,2%, a Traíra, com alta de 31,67%, o peixe Serra, com alta de 28,69%, e a Tainha, com alta de 27,55%. Um dos peixes mais procurados nos mercados são a dourada, que teve elevação de 4,36%, e a pescada amarela, com 7,73%. É pescada, o filhote, o tambaqui. É dourada, agora, esse aqui, o tambaqui. Tem sim, tem a dourada e o filhote. Geralmente são esses dois peixes que aqui na pedreira se leva mais. Olha, a pescada mínima daqui é a dourada. A dourada e a pescada amarela, o filhote. Na próxima sexta-feira, a Universidade Federal Rural da Amazônia, por meio do Instituto da Saúde e Produção Animal, do Hospital Veterinário e do Projeto Vida Digna, promoverá a nona edição da ação PET. O evento terá início às 8 horas da manhã e visa oferecer consultas veterinárias para cães e gatos de forma gratuita. A ação ocorrerá no ginásio de esporte, localizado próximo à entrada da universidade. No dia, serão distribuídas 300 senhas e durante a programação, a equipe de atendimento fará atendimentos aos animais e orientações aos tutores sobre os cuidados que devem ter com os seus animais. Ao todo, 110 profissionais realizarão o serviço entre médicos veterinários e alunos do curso de Medicina Veterinária, que serão orientados por especialistas da área. Na data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz realiza um concerto especial em homenagem ao público feminino. Diversos talentos da música juntos para homenagear a presença feminina na sociedade. Essa é uma proposta da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O público pode esperar, com certeza, uma celebração muito importante, muito grande ao Dia das Mulheres, onde eles vão encontrar uma composição de uma compositora, o que é algo raro hoje em dia, especialmente porque é paraense, né? E também uma sinfonia fantástica, com a Quarta Sinfonia de Brahms, pessoalmente minha predileta, entre outras peças que são muito especiais para a gente, porque serão soladas por três mulheres, e são três mulheres que também têm o seu destaque na região. O público pode esperar um repertório que irá prestigiar uma compositora paraense e outros, internacionalmente conhecidos. É super especial, mais ainda, porque não é a primeira vez, é a segunda vez que vão tocar essa obra. Então, para um compositor, melhor do que tocar uma vez, do que tocar a primeira vez, a segunda vez é melhor, e a terceira melhor ainda. Então, é super especial por isso. Inclusive, também, não é a primeira composição minha que eles tocam, já tocaram outra composição. Num outro concerto também, que já teve em homenagem de mulheres, só de compositoras, mulheres. Então, acho super importante. A maestrina mineira veio a Belém, acompanhada do filho de apenas três meses, e concilia de forma natural a maternidade e a profissão. A música, ela exige muitas horas de estudo, enquanto a maternidade exige muitas horas mal dormidas. Então, a gente vai ter que se organizar e conciliar muito bem. Eu diria que o meu bebê de três meses já aprendeu muito dessas músicas todas que eu tenho estudado. E a gente vai fazendo isso junto da maneira que pode. Às vezes, um pouquinho mais picado o estudo. Mas eu, pessoalmente, tenho percebido que o estudo com a maternidade é otimizado. Porque o tempo que eu tenho, ele tem que ser bem aproveitado. O destaque da participação feminina no concerto simboliza conquistas por espaço na área da música. Somente no século passado é que grandes orquestres começaram a empregar as mulheres. É um dia extremamente importante, porque a gente ainda vive em um mundo que vive esse processo de igualdade, essa busca de igualdade, que é uma busca histórica, feminina. E nós temos aí compositoras nesse concerto de quinta-feira, compositoras, maestrinas. E é importantíssimo a gente lembrar que a mulher alcançou um papel de igualdade, no sentido de que a gente muitas vezes não tem essa representatividade. Se a gente for buscar as músicas dos eruditos, as músicas eruditas clássicas, românticas, dos outros períodos, a gente não vai encontrar, infelizmente, com tanta força a presença feminina, porque isso não era demonstrado, mas existia. A arpista Diana Todorova, que é titular da Amazonas Filarmônica, a Orquestra do Estado do Amazonas já se apresentou em Belém em diversos momentos. Eu tenho a honra de poder participar aqui com a Orquestra de Teatro da Paz, é sempre um prazer estar aqui em Belém com a orquestra, com os músicos daqui, poder participar nesse palco, poder tocar para o público paraense, é muito, muito grande prazer para mim ser solista essa noite. O evento, que abre a temporada 2018, será na próxima quinta-feira, dia 8 de março, a partir das 20 horas, com entrada gratuita. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Teatro da Paz ou pelo site www.tiquetfácil.com.br. Os produtores de soja dos 114 municípios paraenses têm até o dia 30 de março para fazer o cadastramento anual do plantio da espécie. A exigência é da Agência de Defesa Agropecuária do Pará e objetiva planejar e implementar o controle de doenças e pragas, além de garantir o monitoramento da cultura. O cadastro é obrigatório para 379 propriedades produtoras de soja. E vamos voltar a falar sobre o Dia da Mulher. Em Macapá, o público feminino recebe nos próximos dias uma programação especial com diversas ações gratuitas de saúde em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, a programação segue até o dia 9 de março, no Serviço Social do Comércio, o SESC, nas unidades Araxá e Centro e em dois shoppings. A iniciativa é em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que irá acontecer no dia 8. Entre os serviços ofertados à população estão a aferição da pressão arterial, agendamentos de exame de mamografia, entre outros. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. Na matéria que encerra o Nazaré Notícias de hoje, vamos falar de tecnologia e meio ambiente. A tecnologia pode ser um ótimo reforço na hora de aprender por meio de jogos da interação e da ludicidade. Em Ananindeua, alunos da UFPA criaram um jogo para conscientizar sobre problemas ambientais paraenses. Conscientização ambiental é para todas as idades, sim. E sabia que, inclusive, dá para aprender brincando? É o que propõe o jogo Sábio, uma aventura ecológica, que foi criado pelos alunos do curso de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Pará, no campus Ananindeua. A gente elaborou ele com base nas três matérias que a gente teve. Foi projeto integrado, Ciência e Tecnologia e Ciência Ambiental. A professora pediu que a gente realizasse um trabalho envolvendo essas três matérias. Já que eu tinha um conhecimento de desenvolvimento de jogos, e a equipe queria fazer um projeto voltado para a área ambiental, então decidimos fazer o Tio Água Agradável. Então fizemos um jogo pensado com os problemas ambientais daqui da nossa região. O jogo foi idealizado pela estudante e bacharel em sistema de informação Verena Ribeiro, que propôs retratar problemas ambientais paraenses de forma bem lúdica. É bem interessante, pelo fato que se a gente fosse apresentar um trabalho apenas escrito, ela ia perder o interesse total em querer entender e compreender aquilo. Como a gente fez em forma de jogo, geralmente chama mais a atenção da criança. Jogando ele acaba aprendendo também o conteúdo. Em cada fase há um problema a ser solucionado. A situação das queimadas em Paragominas, a poluição nas feiras livres de Belém, a poluição do ar na Avenida Nazaré, a poluição da Praia do Amor em Outeiro e a poluição sonora no mercado do Veropeso. No início de cada fase nós temos mostrando o problema. E no final nós temos como resolver e como aquilo foi resolvido por aquele local. O jogo é constituído de cinco fases, quatro delas na versão mobile. A primeira é de Paragominas, que ele tem que evitar as chamas e os tratores da região. Na segunda tem a poluição do ar, que é na Avenida Nazaré, ele tem que fugir do dióxido de carbono. Na terceira fase, a Feira do Paar, ele tem que fugir pelo subsolo, do chorume, que é proveniente do lixo. Então ele tem que fugir, além dos ratos também, que circulam pelo local. Na quarta fase, ele tem que pular entre os barcos para não cair na água poluída da Praia do Amor em Outeiro. E a última fase é o Veropeso, que ele tem que fugir da poluição sonora da região. O jogo está disponível na versão mobile para Android e também pode ser jogado pelo computador. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp, número 98802-3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os membros de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho